Olá, bom dia, bom dia de novo. Nós fizemos anteriormente os testes, aqueles últimos ajustes, aqueles últimos reparos em os técnicos que todo bom artista faz antes de entrar no palco, antes de ensinar, antes de cantar. Nós tivemos esses últimos ajustes. A partir de agora vocês estão sendo gravados, gravados e gravadas, porque hoje nós temos a graça, a alegria de dividir esse espaço com dois grupos maravilhosos que vão dar prosseguimento às discussões sobre ética. Um grupo vai falar sobre a moral mitiana, fazendo as problemáticas da ética no miti, outro grupo vai começar a discutir o existencialismo a partir da filosofia de Sartre. Oh, o cardápio hoje está cheio, esse cardápio de hora de almoço está cheio. Então, a partir de agora eu vou deixá-los à vontade, prestem muita atenção, colaborem, participem com as discussões dos colegas de vocês. Vou deixá-los bem à vontade, o grupo tem o tempo aí. A gente vai combinar assim. Nós vamos de agora até mais ou menos 12 horas por aí, até 12 horas com o grupo da Risa, depois de 12 até em torno de 12h15, a sala termina 12h20, até em torno de 12h15 com o grupo da Michelle, da Luzza e da galera aí. Pode ser? Risa, contigo. Se der problema, a gente avisa, não se preocupe. A gente vai tentando fazer o nosso melhor. A palavra é sua, Risa, e do seu grupo. Beleza. Flávio, que você vai colocar o banner aí pra gente? Vou colocar o banner pra vocês. Cadê, 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 cadê? Tá indo, tá? Porque hoje tá numa lentidão o negócio aqui. Tá numa lentidão, mas tá indo, tá indo. Quando for, você me dá um... Tá dizendo que tá carregando. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Vou só dar uma... Uma... Foi. Foi, né? Foi. Então, prontinho. É com vocês. Então, gente, a gente vai participar de forma bem sucinta, assim, um pouquinho do que é a mulher do Nietzsche e o conceito dele de transvaloração dos valores. E os integrantes é eu, a Ana Clara, a Elidia e a Ana Bú. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nilismo. Na corrente filista, Nietzsche propõe a ausência de sentido, atrelar a um conceito de super-homem, que é o conceito de super-homem demais. Segundo Nietzsche, era o modelo ideal para levar a humanidade. Como Nietzsche, a chegada do cristianismo influenciou a todos, estando os homens destituídos de normas, crenças, dogmas, tradições, eles regerão suas vidas. Isso resultará na criação de homens novos, na criação de homens, por isso, por meio do que ele denomina da vontade de potência, que trata-se de uma orientação que sustenta toda a sua teoria, inclusive sua genealogia da moral e das relações entre a vontade de potência. De tal modo, o poder e os valores, fruto das instituições religiosas, sociais e políticas, tornam-se inexistentes. Então, surge assim um homem livre e não corrompido, por qualquer tipo de crença. Realiza suas próprias escolhas. Quando o super-homem determinado por Nietzsche adquire esse problema, ocorrerá a transmutação de todos os valores. Então, eu vou falar um pouco sobre a moral Nietzscheana. Nos anos de 1870 e de 1880, o filósofo passou a investigar minuciosamente a moral. E, segundo ele, a história docente se deparou com um fenômeno bastante peculiar, que foi o advento do cristianismo. E, a partir do momento em que a religião cristã se institucionalizou, passou a vigorar um modo de viver e de criar valores morais voltados para os ensinamentos cristões. Nietzsche, em nenhum momento, é bom ressaltar isso, criticou Jesus Cristo, mas sim o que fizeram com o cristianismo a partir dessa institucionalização. Eles meio que tornaram Jesus como um fundamento para uma religião. E Nietzsche afirmava que o cristianismo imperioso impôs uma inversão de valores morais que culminaria no enfraquecimento do ser humano por ser a negação dos impulsos morais que falam mais alto em qualquer animal. E aí tem uma famosa frase de Nietzsche que é bem criticada, que é O cristianismo é a revolta de tudo que rasteja pelo chão contra aquilo que tem altura. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a moral grega, cristã e a inversão de valores morais. Para o filósofo, a vida humana não se dissocia da vida natural. E esse modo de encarar a vida é negador da própria vida, pois retira do ser humano a sua força que reside justamente nos impulsos e nas paixões. A moral para os gregos antigos se baseava que a força e a fraqueza eram os fatores constituintes da bondade e da ruindade dos homens. O ser forte era bom e ser fraco era ruim. Então, ter altivez e coragem eram características de um homem considerado bom e ser submisso e humilde eram características dos homens considerados ruins. E esse modo de valorar reflete, da sociedade grega, reflete uma sociedade aristocrática. E Nietzsche não defendia o retorno de uma aristocracia e tampouco que o modo de valor grego voltasse à tona. Ele apenas apresentava como recurso didático a moral grega para mostrar que o ser humano já foi capaz de uma moral fortalecedora. E também tem a moral cristã, que opera, segundo Nietzsche, uma completa inversão de valores antigos. Que o que era considerado bom, ou seja, forte, corajoso, altivo e contestador, passou a ser considerado características do homem mau. O que era considerado ruim, submisso, humilde e fraco, passou a ser considerado características de um homem bom. Bom, então é como se os valores fossem trocados, como se trocasse o termo ruim por mau. Segundo Nietzsche, essa inversão de valores se torna regra para a sociedade contemporânea e é capaz, a partir do momento em que se tornou a regra moral para o Ocidente, de castrar a natureza humana e enfraquecer as pessoas, pois ela tira a centralidade da vida, da própria vida. Ou seja, uma vida natural, fisiológica e biológica, e concentra-se em uma vida voltada para o além, que é a promessa cristã de uma vida eterna após a morte. Depois de toda essa crítica à moral cristã e essa moral grega, o Nietzsche vai afirmar que essa moral está muito distante de ser aquilo que ela deveria ser. Então ele propõe que a gente viva de uma forma diferente, de uma forma mais intensa, de uma forma mais autêntica, sem projeções para uma vida futura. E daí, para que isso aconteça, ele propõe que ocorra uma transvaloração de todos os valores que foram recebidos. Então a transvaloração seria o questionamento dos valores passados como absolutos, o rompimento com o homem ideal, para que se tenha o homem real, e principalmente a destruição de todos os ídolos que tornam o homem medíocre, que impede a expansão da sua vida, para que ele chegue em uma condição que o Nietzsche vai chamar de super-homem, que é que o indivíduo vai chegar em uma condição de elevação máxima da sua vida. E também ele coloca no indivíduo o que ele vai chamar de vontade de potência. Para que essa transvaloração para o Nietzsche, ela vai ocorrer em três metamorfoses do espírito. Bom, o ex-aratustra simpatiza todo esse aspecto, tanto que ele diz assim, Três metamorfoses mencionam para vós de como o espírito se torna camelo, o camelo se torna e o leão, por fim, criança. O camelo é a primeira fase da transformação do espírito, e é representado pelo rebaixamento, a obediência, a heteronomia, que é o oposto da heteronomia, né, e a satisfação. Já o leão é representado pela rebeldia e a liberdade, pois ele se liberta dos fardos, coisa que o camelo não podia fazer, já que vivia sob a ideia de um outro ser superior. O espírito transformado em leão diz não os valores tradicionais e com isso conquista seu próprio espaço. Só que, dessa forma, acaba entrando em conflito com o dragão, que é uma metáfora para representar o deus cristão, um dos ídolos que Nietzsche criticava. Esse dragão, ele é derrotado e o homem acaba ficando em uma espécie de falta de luz. E dessa forma, acaba buscando novos valores, conceitos e a luz. Já a inocência e o esquecimento formam a terceira transformação do espírito, que é a criança, que está livre dos fardos do passado, sem consciência e sem ressentimentos. Há o esquecimento das antigas tábuas e a vida que decide o que ele quer. E quando o homem atinge sua maturidade, isso quer dizer que ele reencontra a seriedade que tinha ao brincar quando era criança. Enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu comecei a perceber que o Nietzsche se comunica com vários outros pensadores e eu pensei em fazer uma relação entre o Nietzsche e alguns outros pensadores que veio na minha cabeça. Então, para o Nietzsche, todos esses valores, esses morais, eles não eram iguais para todo mundo e eles não eram universais e eles se relacionavam com a condição existencial de cada indivíduo. O que é muito diferente que, um século antes, o Kant estava propondo, por exemplo, que o Kant vinha com aquela ideia de uma moral universal. O Nietzsche também é muito crítico à metafísica platônica, que, fazendo uma... para lembrar rapidinho que o Platão falava que existia o mundo das ideias e o mundo sensível. E o mundo das ideias era esse mundo verdadeiro, esse mundo eterno, esse mundo imutável. E ele tinha total desprezo pelo mundo sensível, porque para o Platão era o mundo dos enganos, das sensações que levavam ao engano. E o Nietzsche... e o Nietzsche era super crítico a isso. E ele falou que a gente tinha que dar mais valor ao mundo sensível. E daí que me veio um outro pensador, que está produzindo, na mesma época que ele, que é o Bakunin. E o Bakunin, ele vai escrever um texto chamado Deus e o Estado, onde o Bakunin, ele vai propor a mesma ideia que o Nietzsche está colocando. O que é de como que a religião coloca esse além-mundo, esse mundo das ideias, por exemplo, como perfeito, como bom, como bonito, e coloca o mundo terreno como um mundo feio, como um mundo desprezível e como um mundo ruim. E como que a gente tinha que começar a inverter esses valores. Para finalizar, a gente... Eu sempre falo alguma coisa assim de pós-modernidade. Ele é um filósofo que se comunica muito com a pós-modernidade, né? Que a pós-modernidade é esse período onde você passa por crise de valores, por essa pós-verdade. Então, o Nietzsche, ele se comunica muito com esse período. E tem um outro pensador, que é o Heidegger, só que ele já é lá do século XX. Daí ele vai dizer que toda essa crise de valores, ela chega... Ela vai chegar a 1.0. Então, a gente está esperando que ela chegue a 1.0, né? E foi esse um pouquinho do trabalho. Foi muito interessante dar uma pesquisada mais do Nietzsche. e muito interessante fazer todas essas relações com alguns outros pensadores que a gente pode trazer. Foi esse um pouquinho do nosso trabalho. Agora foi. Maravilhosas! 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 Muito obrigado, Ana Clara, Elisa, Risa e Natália por essa brilhante, essa excelente exposição de um tema tão complexo que é a filosofia de Nietzsche, sobretudo a moral nietzscheana, apresentada com leveza, com coerência, com fundamento. Isso é muito importante. Mais uma prova de que vocês são capazes, extremamente capazes quando querem. Além de trazer o pensador essa capacidade de fazer relações com outros pensadores da história, com outros temas da história. Gente, isso é muito importante. A história, eu insisto isso muito com vocês, não é em linha reta somente com uma sucessão de fatos. A história é cíclica, a história é tensa, a história é dialética. Quando a gente faz essas outras contraposições com outros pensadores, isso é importante. Eu fiz umas observações aqui para dialogar com vocês depois, mas eu vou dar a palavra ao grupo, o próximo grupo, para que o próximo grupo possa fazer uso do espaço para a apresentação e depois, se sobrar tempo, a gente volta nas observações que eu tinha feito. Se não, a gente fica com isso para um próximo encontro, para uma próxima aula. Mas, show de bola, missão cumprida, Risa, Ana Clara, Elisa e a... Ah, Risa, Ana Clara, Elisa e... Obrigado. Valeu. Natália, isso. Risa, Ana Clara, Elisa e Natália, missão cumprida. Michelle, Luisa e os demais componentes do grupo, a palavra é a palavra de vocês. Você tem como só aumentar ele aí? Não, né? Mas pode ir, eu vou silenciar o meu microfone aqui, a palavra é de vocês aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Michelle, vê se, tipo, dando um zoom no celular tem como aumentar aí. É, vê se você só consegue dar um zoom para aumentar a imagem, mas só está perfeito, tá? Pelo menos para mim que eu consegui. Ah, que bom, então. É... Não consigo, não. Já tentei. Você não consegue ouvir, você não consegue mexer? Mexer aqui. Ah, tranquilo, tá. Bom, o nosso trabalho é sobre o Sartre, nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia dele, sobre a ética e sobre o existencialismo, e o nosso trabalho vai falar um pouquinho sobre os contrastes das ideias dele, e nós traremos a proposta da convivência em sociedade, da liberdade, da existência humana e dos direitos de escolha. Bom, o principal objetivo do nosso trabalho é fazer com que o leitor, no caso, os nossos colegas de turma, se interessem pelo tema e que entendam a influência das descobertas da filosofia, que aprendam sobre os conceitos abordados por Sartre e as suas responsabilidades de conviver com a variedade de essências. Aqui, interrompendo aqui rapidinho, professor, tem uma coluninha aqui do lado do computador na tela que tem a opção de você aumentar ou diminuir a tela, dando um zoom, você mesmo. O professor de vocês chegou nos 40 e mesmo com óculos, eu tenho que trocar meu óculos. Oh, que maravilha. Muito obrigado, tá, gente? Eu tenho que trocar meu óculos. Eu descobri que eu tenho que fazer isso com urgência. Desculpa. Cadê a Luana? Tô aqui. Bom, o existencialismo surgiu na primeira metade do século XX. Investiu o sentido da existência humana, refletindo a respeito de temas como a finitude, angústia e aspectos afetivos e valorização da liberdade. E um dos principais filósofos do existencialismo é Jean-Paul Sartre. Ele era um francês que ficou conhecido também pelo seu engajamento na política de esquerda. No existencialismo, ele afirma que o homem está condenado a ser livre e que, a partir do momento que ele é jogado no mundo, ele tem que arcar com as consequências de suas ações. E que nós... E ele afirma também que a existência precede a essência. Que, por exemplo, a gente não é como o objeto que a gente pensa e depois cria. Nós somos seres com 100 valores determinados. E... E que a gente também pode dividir... Peraí que eu vou fechar a porta. Só um minuto, professor. E aí... E que a gente pode dividir o existencialismo em dois. Que é o existencialismo cristão e o existencialismo sartreano. O existencialismo cristão é por Carquede. E ele afirma que nós somos seres de Deus. Já o existencialismo sartreano é conhecido também pelo existencialismo ateu. E ele não acredita que nós somos seres predeterminados. E que... E não acredita na ideia de natureza humana. Ele afirma que somos seres contingentes. Ou seja, que podemos ou não existir. Fala também que o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Ou seja, ninguém além de nós mesmos podemos... Somos responsáveis pelo nosso fracasso ou pelo nosso sucesso. E as escolhas nos impõem a uma grande responsabilidade. Sendo assim... Com essas responsabilidades que a gente é imposta. A gente pode olhar por meio os julgadores de outras pessoas. E que... A partir disso a gente pode resolver mudar ou continuar. Sendo uma pessoa tipo... Né? E... Abrir a câmera? Não, professora. Tá. É... A gente pode mudar perante os olhares alheios. E sartre afirma, então, que o inferno são as pessoas. Que o inferno estão nos outros. É... E ele não nega que o existencialismo vive em constante angústia, desamparo e desespero. E que a angústia vem da responsabilidade que temos. Porque além de sermos seres totalmente livres. A gente tem que ter noção de que a nossa liberdade não pode tomar a liberdade do próximo. E a angústia e o desamparo vem porque a gente não pode recorrer a outras pessoas. Por exemplo, a gente não pode chegar com nossos problemas. Mas é entregado para outras pessoas arcarem com isso. E isso faz com que somos seres solitários para ele. E o desespero é porque ninguém tem culpa das nossas ações. Por exemplo, eu tenho que chegar na escola. Mas está com trânsito. E... Eu vou chegar atrasada. É... Eu chegando, eu tenho certeza que eu não posso culpar ninguém além de mim mesmo. E isso causa um constante desespero na gente. Ele afirma também que somos seres que estamos em constante construção. E que cada escolha faz a nossa identidade. E... E nisso, ele... Ele... Ah, e ele também afirma que a gente somos seres singulares. Que a partir disso faz também a nossa essência. Porque ele não é como alguns filósofos, igual a Isa falou, que são universais. Ele acredita que isso é a base da nossa existência. Então, é isso. É, eu vou começar a falar sobre a ética. E a ética é basicamente uma condição para que possamos viver em sociedade. Assim, respeita a opinião, as responsabilidades, escolhas dos outros indivíduos para que possamos conviver. É, o Satri, ele faz uma reflexão sobre a liberdade humana. Que, tipo, desde que a gente exista, a nossa condição de existência... É, nisso tem as condições diretas. Tipo, você existindo tem as condições da sua própria existência. É como se uma coisa levasse a outra. E ele traz o termo, né, liberdade e responsabilidade. Que são conceitos que ele traz muito para interferir nesse negócio da existência. Sendo que você vai ter a liberdade pela sua existência. Você vai ser condenado à sua liberdade, como se fosse assim. E isso traz responsabilidades para a sua vida. E isso, basicamente, é uma conduta étnica que todo mundo tem que seguir. Dessa forma, o Sartre pensava que, em um sujeito livre, em uma sociedade que coloca a liberdade como valor central, você tem que pensar também nas relações humanas que esse sujeito exerce. Se ele respeita ou se ele não respeita a liberdade do outro, isso afeta diretamente a liberdade ao todo. Em síntese, a liberdade é algo constitucional na vida de todo indivíduo. Não existe isso de uma hora ter e outra não. Só que essa liberdade vem junto das nossas responsabilidades. E a gente tem que arcar com elas e com as consequências das ações que a gente toma durante a nossa vida. Não tem como colocar a culpa das coisas em outras pessoas, ou em Deus, ou naquilo que você acredita. A gente é absolutamente responsável pela pessoa que a gente quer ser. A conclusão agora é que, basicamente, não tem gente esse tema, mas um dos pensamentos do Sartre é que o homem está condenado à liberdade. E assim, tem sendo condenado a sua própria responsabilidade como consequência. E é isso. Perfeito, 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 perfeito. Maravilhosos, 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 maravilhosos. Show de bola, show de bola. Lindas, maravilhosas, pessoas, turma, segundo ano. olha, duas apresentações assim, fica a dica para os outros grupos, tá, não quero que baixem o nível, eu quero que mantenha e aprimorem tá, mantenha e aprimorem foi de altíssimo nível excelente os dois grupos as duas exposições, os dois banners tá, então não tem que baixar o nível não, o recado para os outros grupos a ordem para os outros grupos é manter o nível daqui para cima nada daqui para baixo tá, a Fernanda, você é o próximo dá seus pulos aí, tá, quem é o próximo dá seus pulos aí, show de bola gente dentro do que foi colocado aqui, alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para os grupos nós estabelecemos assim deixa os grupos falarem primeiro e depois quem tiver um comentário perguntas para serem colocadas para os grupos e aí quem tem pergunta quem tem comentário essa aula vai até 12 e 20 não é isso? é, vai até 12 e 20 a gente tem aí oito minutinhos para a gente refletir oito minutinhos para a gente perguntar e para a gente debater e como vocês vão pensando aí eu só vou pontuar umas coisas quem pode responder por que Sartre é famoso até hoje? você vai estar perguntando lá por que Sartre é famoso até hoje? quem é que do grupo pode responder? por que ele é famoso até hoje? Sartre é um dos mais importantes um dos mais influentes dos pensadores do século XX né a influência decisivamente a filosofia ocidental sobretudo nos aspectos relacionados a ética a política a própria condição humana né Sartre ele é um dos grandes nomes teve um viés literário também escreveu muito sobre literatura e foi um dos grandes amores de uma filósofa importante que virá na sequência dos grupos né tiveram uma fé lá tiveram é essa mesma risa exatamente ela né os dois tiveram uma fé tiveram um amor incondicional um amor livre né um amor livre viveram a vida toda um para o outro porém cada um na sua liberdade cada um do seu modo cada um do seu gê olha que coisa bacana então são dois pensadores importantes aí para o existencialismo a base do existencialismo do século XX né Sartre de Beauvoir e Heidegger né os dois e a Hannah Arendt obviamente não poderíamos esquecer dela que vem na sequência aí das nossas discussões a gente vai falar dos três tá o grupo hoje brilhantemente apresentou Sartre e vem na sequência Hannah Arendt Heidegger não de Beauvoir Heidegger Heidegger e Hannah Arendt vem aí nesse bolo também manda dúvida aí se eu souber eu respondo se eu não souber eu pesquiso enquanto a Risa formula a dúvida vamos lá a gente pode você vai falar ou escrever Risa rápido né vai lá não é porque sobre o Nietzsche quando ele fala sobre os ídolos eu queria saber se tem inovação com Francis Bacon vamos lá não em que sentido não o bem com deixamento de ídolo tudo aquilo que a tradição utiliza e que não deixou com que a ciência progredisse por exemplo uma crença não vamos fazer pesquisa em tal área porque isso vai contra determinada moral isso vai contra determinada religião por exemplo isso seria um ídolo que atrapalharia o avanço e o progresso da ciência exemplo o aspecto vamos pensar nos dias de hoje a falta de investimento na ciência pro Bacon seria um ídolo a lentidão de se pesquisar se investir em ciência e tecnologia por Bacon seria um ídolo ou seja tudo aquilo que faz com que a ciência não progrida com que a ciência não avance é tudo aquilo que atrapalha o avanço científico tecnológico o progresso científico tecnológico na teoria dos ídolos lá do Francis Bacon no seu novo orgânico isso é um ídolo correto então o ídolo para Bacon é tudo aquilo que faz com que a ciência paralise que não não permite o progresso científico não permite o avanço da ciência aqui em Nietzsche o ídolo está sendo pensado como essas verdades já prontas mais ou menos dogmatizadas e dogmatizantes essas verdades já determinadas que a gente abarca nelas agarra-se a elas segura nelas e a gente não consegue fazer um processo de reflexão no sentido de volver com elas lá em Bacon ídolo está mais no campo vamos dizer assim daquilo de qualquer barreira que impede o avanço da ciência aqui em Nietzsche ídolo pode ser entendido como essa espécie de dogmatismo que nos impede de modificar atitude de comportamentos e etc o que tem em comum é a ideia de ídolo como isso que atraventa alguma coisa isso impede algum tipo de crescimento um beijo mais científico e Nietzsche mais no campo da moral mais no campo da formação moral exatamente no campo da formação moral fechou se é que a gente pode dizer o que tem em comum essas duas ideias você pode entender que o ídolo como isso impede o progresso impede o progresso científico e lítico o progresso moral essa ideia que você trouxe da transvalorização de uma nova formulação de moral capaz de compreender o homem tal como ele é porque a grande crítica que o Nietzsche faz é que a moral ocidental ela ficou muito refém do platonismo e do cristianismo como o grupo de vocês apresentaram ele fala isso inclusive a nossa filosofia é platônica a nossa moral é platônica cristão é a crítica que ele faz justamente porque ele vai argumentar que a moral ocidental ela pegou o que tem de pior do platonismo e do cristianismo juntou isso e fez um pior ao quadrado né enquanto isso que mata a vida que tolha a liberdade das pessoas que dificulta o progresso moral enfim tudo isso que o grupo trouxe muito bem tá pessoas já deu aqui um finalzinho do nosso tempo a gente vai voltar nessas temáticas depois que todos os grupos apresentarem a gente podia tirar um dia só pra problematizar isso são muitas coisas interessantes que os grupos expuseram e eu acho que isso é lindo isso é maravilhoso tá aí a gente vai numa próxima assim que todos os grupos concluírem as suas apresentações a gente pode tirar um dia e voltar nisso pra gente dialogando e debatendo com essas ideias que estão sendo expostas acho isso muito interessante tá mais uma vez agradecendo aos dois grupos que maravilhosamente contribuíram pro debate trouxeram elementos profundamente pertinentes deram conta né de trazer as discussões isso é muito legal isso é muito interessante semana que vem segunda-feira é seriado né dia 7 de setembro né isso segunda-feira é seriado então a próxima apresentação fica aí agendada pro dia 14 de setembro tá meninos pro dia 14 de setembro o grupo 3 e o grupo 4 no dia 14 de setembro Luiz eu não sei se eu vou ter como responder a questão por conta do tempo mas manda aí e aí não sei se eu